Música Saudações queridos e queridas, esta no ar mais um Renamaru Seleção Japonesa Com todas as novidades e informações da melhor seleção da Ásia Aqui você ouvinte pra cá por dentro de tudo, o que rola no futebol japonês É isso aí galera, resumão completasso aí dos dois últimos jogos da seleção japonesa da nossa amada JFA Bom, como sempre vocês estão na apresentação na companhia de Elias Falas, o Barburinho Alegria Que vos fala aqui né, contando tudo o que acontece E comentários dele, o Mito, Mr. Thiago Henrique Cruz, o Shokihirai Brasileiro Tudo bem com você Thiagão, resolvi te sacanear hoje né Exato, só porque a gente conversa em off, mas beleza Salve a vocês galera, bom dia, boa tarde, boa noite Estamos aí reunidos, voltando a falar sobre seleção né É sempre bom voltar a falar sobre seleção japonesa Ou não né, ou não Antigamente tá bem difícil E vamos lá pra falar sobre vários assuntos interessantes Uma delas é a camiseta nova né Pra galera que tava achando isso que talvez Tem uma galera iniciando já sobre as camisetas Que me abordou perguntando se era realmente verdade Se essa camiseta ia ser usada pra alguma coisa Porque muitos estranharam né Pô, mas como assim a seleção japonesa já fez o uniforme pra 2018 E nem sabe se vai pra Copa né Então tive que explicar lá, o galera Não, é comemorativo e tudo mais, tal, tal, tal Mandei um link que o Bom Tempo fez também No blog dele E quando eu vi, né Tava até conversando com o Elias Quando a gente viu isso no jogo Parecia mais bonito né Minizou né Um pouco a camiseta Que nos manequins da vida aí A gente fica um pouquinho pé atrás com a camiseta Ela tem um fogo legal e tudo mais Mas aquele triangulozinho no peito ali A gente ficou meio que É, é, é Não é o menos né Mas é isso A camiseta existe Foi um jogo só Aproveitem quem gostou da camiseta Tem aí Em todas as lojas de esportes online no Brasil Normalmente quem já mora nas capitais Também tem nas lojas Do shopping e tudo mais Mas é interessante comprar Porque a camisa foi usada uma vez só A gente não sabe se vai ser utilizada O Elias falou que não É edição limitada Edição limitada Acabou, acabou E é interessante então vocês pegarem Pra quem gosta de fazer coleção Da seleção japonesa Do querido amigo Elias Maravilha Mr. Thiago Cruz Disse tudo que eu ia falar Sobre a camiseta né As minhas únicas ressalvas Realmente ficou na manga Que poderia ser o fogo completinho né Como era na camisa antiga É, e se vocês prestarem atenção É, se vocês tiverem tempo Joguem lá no Google Camisa da Copa 98 do Japão Você vê que o fogo é menor Na manga E fica ele inteiro na manga Só que eles resolveram Dar uma ampliadinha no fogo Que acabou Dominando a manga inteira Mas a parte de baixo Que era tipo uma flecha Na camisa original Acabou sumindo né Ah, então é assim Tá meio que cortado na costura Reto E sai o fogo da costura Assim É, isso que eu achei meio zoado E outra coisa zoada É que é Até Depois eu acabei descobrindo Que é um novo padrão Da Adidas esse Que é o da gola redonda Com aquele triângulo Nada a ver Abaixo da gola né Qual é esse triângulo? É o padrão É tanto que Por exemplo Eu sou torcedor do Curitiba né Pra quem não sabe A camisa nova do Coxa Pra essa temporada O terceiro uniforme Também tem essa gola redonda Esse triângulo Só que em verde Então é uma característica padrão Do novo uniforme Da Adidas pra 2017 Estou até vendo aqui Na internet Que o uniforme 3 E realmente tem lá O seu triângulo Cabeça pra baixo Ou seja O novo corte da Adidas O molde É claro que ele vai utilizar isso É exaustão né É Entendi Eu até pensei que tinha algum significado Alguma coisa Mas eu procurei por ali na China Então realmente é Coisa da Adidas né É Na verdade o Japão Acabou mudando pro vermelho Que poderia ser só uma cor Porque na camisa de 98 Realmente Só que era gola V né Tinha uma gola V branca E tinha Numa costura interna Esse tecido em vermelho Só que acabou ficando Meio esquisito Nessa camiseta nova Que ficou meio nada a ver Meio solto Era por dentro Isso era por dentro Era um detalhe por dentro Da camiseta Isso É É assim É diferente né É um negócio bem asiático né Você olha e fala Putz Essa é uma camisa De uma seleção asiática Obviamente né Então assim Talvez vai começar o tempo A gente vai olhar as camisetas Que nunca mais vou usar E falar putz Camisa bonita pra minha coleção né É melhor comprar É melhor comprar Do que falar Do que esperar acabar Principalmente na Netshoes Nas mais famosas aí Paga nós E Depois ficar procurando aí De vendedores Que vão querer pedir O absurdo da cara Que é uma camisa de coleção É interessante Até mesmo pra quem não conseguir Com o número né Eu vou dar uma dica minha aqui Dica de Usuários de camisetas De sites na internet Se você tiver opção Em Comprar a camisa Já Padrão de um jogador Compre Se você for Nesses sites comuns Que dá pra você Personalizar a camiseta Não façam isso Porque vocês vão se arrepender Porque Normalmente Essas personalizações De número e nome É o número e nome Atrás Com o padrão Da empresa Não quer dizer Que tem o patch Da seleção Diferente Não é a numeração Igual da seleção Vai ver um negócio Mais ou menos Padronizado Quase igual E não vai ter Número na frente Então vai ter Só um número Atrás E um nome Quem quer Ser um Um pouco mais Hardcore De ter camiseta Com o número Na frente e trás Se vocês tentarem Fazer essa Personalização Nos sites Não vai ficar igual Então ou vocês Procurem alguém Que esteja vendendo Já com a numeração Na frente e trás Ou compra a camiseta Com o seu próprio nome Ou o nome Da sua filha Sei lá De quem você goste Ou sem nome nenhum Padrão de torcedor Porque se você Um dia quiser vender Essa camiseta Só com o número Atrás ali E sem o número Na frente Isso vai perder Muito o valor Da camiseta Para futuras revendas Para quem está pensando Em revender camiseta Futuramente É uma coisa Que perde venda Também Perde dinheiro É você colocar O seu próprio nome É com certeza É bem difícil De você encontrar Por exemplo Outro Elias Para comprar Essa sua camisa Então Coloca o nome De jogador Coloca só o número Como você falou Claro que perde Um pouquinho Do valor Dependendo do jogo Por exemplo Mas perde menos Se a gente colocar Um Thiago 11 Na camiseta Ah é E tem no mercado livre E tem no mercado De camiseta De seleção Você encontra No mercado livre Esses lugares Assim com os nomes Bem Estranhos Pois é E como essas camisas Não são baratas Então galera Vamos pensar bem A gente fazer as compras Para a gente acabar Não se arrependendo Agora Se você quer Não é para mim Para jogar minha bolinha Sua site Final de semana Fica à vontade Pensando em revender Para a coleção Pensa um pouquinho melhor Ou entra em contato Com a gente Que a gente dá uma ajuda Nasquilo que for possível É isso que é a mão Do colecionador A gente sempre acaba Pensando também Na parte comercial Ele curtiu o negócio Não vou por o meu nome Porque vai que um dia Eu precise vender É bem isso Ainda mais quem faz Enquanto são grandes Que é uma beleza Todas as pessoas aí O cara tem que pensar bem Eu no meu caso Difícilmente vou revender Alguma coisa Mas eu tenho aquele tesãozinho De puta Tem a camisa do cagala Claro que não é Só com o nome do cara Mas eu curto Ter esse negócio De ter o nome certinho Número certinho E eu comprei A de 2014 Na Netshoes Excelente Camisa perfeita Embalagem perfeita Camisa perfeita original Só que Veio o número atrás E na frente Fica faltando E para me encontrar Aquele número Para me conseguir colocar Sabe dar tanto trampo Que eu preferei Me mexer na camisa Para não acabar estragando ela Beleza Tiago Então a gente está evitando De falar um pouco Desses jogos Porque é uma desgraça Não tem muito O que falar do time Vamos começar Para ser amistoso Contra a Síria Primeiramente falando Do amistoso O Japão nessa partida Foi um jogo bem fraquinho Bem chato Resumindo Foi um saco O jogo O nosso querido Rally Rodinha Resolveu testar Um 4-3-3 Mas não deu muito certo É o meu sonho Voltar a jogar no 4-3-3 É uma pena Que dessa vez Não deu certo Tem que treinar mais A pena que nunca Nunca vai funcionar Acredito Com essa temática De jogo Do Rally Rodit É praticamente Muito difícil Para a galera Que não viu o jogo E faz falta Ficar na internet Mas os 11 Iniciários Foram quem? Foram Kawaguchi no gol O Choji Yoshida na vaga Kawaguchi Está maluco? Kawaguchi 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 no gol Aí os pontos Foram o Nagatomo E o Hiroki Sakai Clássico O Yamaguchi Voltou ali Seu volante principal Do time Kagawa e Kono Pelas pontas E na frente O trio ofensivo Para a Guchi O saco de centroavante E o Kubo Pela ponta Direita E detalhe É que mais uma vez Nosso querido Kiyotaka Faz falta Nesse time Muita Muita falta Porque o Yamaguchi Por mais que ele seja Um cara Que é interessante Que jogou Copa do Mundo 2014 É um cara Que é tão inteligente Que é um bom passe Falta para ele A velocidade E a velocidade De raciocínio Que o Kiyotaka tem De inverter uma jogada De às vezes Até tentar finalizar Uma coisa que eu reclamo Muito do Yamaguchi É porque ele Finaliza pouco Ele sempre vai priorizar O passe Do que a finalização Nesse jogo Teve um lance Que ele tinha sempre De chute de fora da área E ele sabe chutar bem Mas acontece É aquele instinto De tocar para o cara Aí avançou para o Ronda O Ronda perdeu O tempo do passe E acabou perdendo Mais uma chance do ataque E o detalhe Que nesse jogo Coitado também A gente fica reclamando Quando joga mal Mas quando O Kagawa Finalmente Conseguiu ali Um espaço No time titular Com oito minutos De jogo Ele caiu lá Num trombo Acabou trombando Deslocou o ombro E teve que sair Pois é O Kagawa Não está tendo vida fácil Agora que ele está Com o cabelinho na grife Descoloriu a metade Do cabelo Da parte da frente Do cabelo Mas o Kagawa É um dos jogadores Que atuaram bastante Nessa temporada Pelo seu time europeu Pelo Borussia Dortmund Não é o titular Absoluto Obviamente que não Mas fez algumas Boas partidas No Borussia Consegui acompanhar Um pouco mais A temporada dele E bem Foi uma fatalidade O Kurata Eu vejo hoje Assim Talvez seja um pouco Porque eu gosto muito Do Gambio e do Kurata Mas eu vejo ele Como uma boa opção De banco Não é exatamente Que o Japão precisa agora Mas o Kurata Não ajudou muito Mas também não atrapalhou Ele finaliza bem Finaliza bem Na loucura também Mas se o Kagawa Tivesse jogado certinho Com certeza Ele teria uma Bastante Mobilidade Pelo lado esquerdo Que é o lado Por onde todas As jogadas do Japão Aconteceu O gol As arrancadas do Inui No segundo tempo Tudo aconteceu Pelo lado esquerdo E o Kagawa Como estava jogando Aquele lado Talvez ele podia Ter feito a diferença Mas Não dependeria Só dele também Para ser o resultado É detalhe Que o Inui Foi realmente Como você frisou Foi o melhor jogador Em campo do Japão Com certeza E detalhe Desde 2015 Ele ainda era convocado E entrou com tudo Entrou pelo jeito Entrou para ficar Né Tiagão E está aí Um grande nome Realmente É um grande nome Para a seleção japonesa Para a Copa do Mundo Vejo o Inui Como Até É estranho O Inui Não ser chamado Ficar tanto tempo Sem ser chamado Porque ele é um Grande jogador Fez uma campanha Ótima No campeonato espanhol Pelo Eibar Nessa temporada E voltou para a seleção Com tudo Foi até injusto Assim De ter ficado de fora Nesses últimos anos No Eibar O Inui Chegou até a jogar De centroavante Algumas partidas Claro que O Inui Joga em um falso Com falso De centroavante Porque o Inui Abaixinha Não tinha que jogar De centralizado Ele vinha de fora Jogou bem Eu senti um jogo Que o Inui Acabou perdendo De 4x1 Ou 4x2 Não lembro Do Barcelona E o Inui Jogou do caramba Foi para cima mesmo Fez lançamento Que foi basicamente O que ele fez Nesse jogo Arrancadas rápidas Chutando finalizações rápidas Pela ponta Por onde ele está jogando E infelizmente Não funcionou Pelo outro lado A parte negativa Do time Eu acho que foi O Kubo Fez o primeiro tempo Muito apagado Sem muitas possibilidades O próprio Yamaguchi Também não fez Uma boa partida E eu estava até Conversando com o Elias Também Não sei se a galera Vai concordar com a gente Mas Temos o Yoshida Sozinho Na zaga do Japão Os companheiros Que sempre estão trocando Ali Às vezes é o Makina Às vezes é o Choji Às vezes é um outro Que o Haruji O Haruji Quer testar E o Yoshida Fica sempre Meio que Incumbido de ser O último homem Para salvar o gol Do Japão Ali Por mais que Quando joga O Kalashima Ou quando joga O próprio Nishikawa Estamos bem Em aspas Forjados de goleiros Mas digamos que o Yoshida Sempre fica ali Como o último homem Ali Para defender a zaga Sozinho O Choji Uma partida Muito Sem sal Sem açúcar Não avançou Não foi decisivo Quando precisou Na questão do gol Que foi um gol Bem besta Digo de passagem Ela pulou Completamente errado No lance Pulou completamente No lance Aí teve Quase uma semifalta E o cara conseguiu Finalizar para dentro Do gol do Japão E tudo mais E a gente começou Essa partida Atrás do placar Né Elias Os caras foram para frente Abriram o placar Abriram o gol Contra o Japão A gente teve que Correr literalmente Atrás De tudo aqui De todo O primeiro tempo O segundo tempo Atrás dos resultados Conseguimos o gol Mas a gente vê Aquele Japão Meio que desesperado Para finalizar o gol Para conseguir o segundo gol Aí começa Os lançamentos desplicentes Começam as finalizações Sem espaço E aí o jogo Foi correndo 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 A Síria cozinhou O final do jogo Recuando ali O seu volante Recuando os pontos Para fazer literalmente Quase um Cinco na zaga E aí Acabou o tempo E o Japão Teve que amargar Esse empate Com sabor de derrota Num amistoso Que dava tudo Para vencer facilmente Tinha tudo Para vencer mesmo E detalhe O pior Ainda estava Por vir Né Tiagão É Vamos Falando agora Do jogo Valendo Né Esse jogo Pelas eliminatórias Na Copa do Mundo O Japão Apenas Empatou Com o Iraque Né Jogando fora de casa Lembrando que o jogo Foi lá no Irã Né Lá em Terã Porque Não é seguro Jogar no Iraque Devido às guerras Né Ainda tem Muito conflito Por lá Assim como acontece Na Síria Também Né E esse Que foi O jogo Deprimente Até Falo com a voz triste Né Não tem Muito que elogiar Aliás Não tem que elogiar Nada Detalhe que O Osaka Fez o gol Cedo Logo no começo Do jogo Dos sete minutos Abriu o placar Depois Na metade Do primeiro tempo Até houve Um pênalti Claro Que derrubou O Osaka Na área E o juiz chinês O Fumiga Acabou Não marcando O que não justifica A péssima atuação Do Japão Porque Se fosse um time Competente Se fosse pra cima Mesmo Lutasse até o fim Tentasse finalizar mais Teria vencido o jogo Né Mas não dá pra ficar Reclamando desse pênalti Não dado Apesar de ter sido claro Coisa que já aconteceu Na primeira rodada Contra os Emirados Né Tiagão Teve um pênalti Claro ali É No Japão O juiz acabou não dando Dessa vez não deu de novo E acabou acontecendo E detalhe que De tanto O Japão Ser uma equipe apática Da partida de hoje Acabou tomando gol Num erro bizarro Ali Uma falha de comunicação Entre o Yoshida E o Kawashima Né Tiagão Num lance fácil O atacante do Iraque Acabou tropeçando A bola sobrou na área E o Yoshida E o Yoshida Em vez de dar Aquele bicão Daquela famosa isolada Acabou tentando Apartar Segurar o jogo Mas nisso Veio o atacante Do Iraque Em alta velocidade Tomou a bola Chutou em cima Do Kawashima Que acabou Se palmando Pra dentro da área E sobrou Pro outro jogador Do Iraque Fazer o gol Lembrando que Quem marcou O gol do Japão Gol de cabeça Foi o Osaka Rídico mesmo Nos 8 do primeiro tempo E o Magic Camille A 72 acabou empatando Pro Iraque Nesse jogo Pífio E ridículo Da seleção japonesa Exato Porque é o seguinte No gol Da seleção do Iraque Que tá muito mal Das pernas A gente já conversou Desde o último Do último Renomar Subseleção O Nagatomo Ele tentou Dar um carrinho Na bola O Nagatomo Errou o tempo Da bola E deu um carrinho O cara tropeçou No Nagatomo Então isso Deu espaço Pro Yoshida Pegar essa bola E chutar Aí ele quis Segurar o cara Fazer aquele corpo Pra segurar o cara Em vez de meter Logo a bica Pro escanteio Sabe Tentar alguma coisa Nisso veio a lambança Ali Do Kawashima De tentar pegar a bola A bola sobrando Aquela loucura Toda ali Então Não justificaria Também o resultado É um gol Clássico De times asiáticos Às vezes acontece A fase de comunicação Mesmo infelizmente Ainda acontece Em 2017 Mas acontece Em outros lugares Do mundo também E o problema Mas é que O Japão Não soube criar A gente voltou No esquema tático Clássico O 4-2-3-1 Nesse jogo A gente jogamos Com Kawashima no gol Yoshida e Choji De novo Hiroki Sakai E Nagatomo Pelas pontas Aí voltamos Com a dupla de volantes O Ataruendo Que não se decide Se joga de zagueiro O volante E o Ideguchi Novento Sendo um bom Destaque da seleção Na frente jogou Centralizado O Haraguchi Pela ponta esquerda Agora Entrou o Kubo E pela direita O Honda Como principal E o Osaka Como o nosso Centravante De coisas positivas Desse jogo Ideguchi Volto jogando muito bem Acredito que o Ideguchi Nesses últimos dois jogos Ele meio que já Carimba A sua Não titularidade Mas seu espaço Na seleção Como É um Suplente Automático Do Kyotaki Do Yamaguchi Que também Tá ali Lutando contra o Ataruendo Se a gente for pensar Pra pensar O Ataruendo Foi muito mais útil Que ele E o Kono Faz todo sentido Kono ser o homem Do segundo tempo Na sessão do Japão Só um detalhe Que eu quero Cumprimentar aí Que houve Um lance Preocupante Com o Ideguchi Inclusive ele acabou Sendo substituído Um choque de cabeça Ali com o jogador Do Iraque Não lembro qual é o nome Do jogador E ele acabou Ficando desacordado Foi levado de ambulância Pro hospital Foi constatado Lá no exame Lá no hospital Que teve uma Concussão cerebral Mas ele Já passa bem Já tá acordado Tá tranquilo Inclusive o Japão Voltaria hoje Embora lá Pro Japão Mas vai acabar Voltando amanhã Porque o Ideguchi Tá em observação Tá tudo bem com ele Mas ficou em observação Internado lá Mas parece Que tá tudo bem Com ele Mas Provavelmente Ele não joga Esse fim de semana Pela J-League Pelo time Mas apesar Foi só um susto Apesar da concursão Não foi nada Muito grave Muito agravante Tá tudo bem Com ele Eu não vi essa parte Eu não vi essa parte Eu pensei que Só tinha saída de ambulância Como coisa padrão Por causa do estádio Por alguma central médica Dentro do estádio Mas é Choque na cabeça É sempre foda mesmo As televisões Não mostraram muito Essa parte Desapagada Ali cá no chão Até por uma questão Da FIFA Não mostrar esse tipo Mais de lance Então as camadas Já começavam a procurar Outras coisas no campo E tudo mais E eu espero que o Ideguchi É um jogador novo Tem muito a melhorar Na parte física dele Pra aguentar um pouco Mais de pancada Mas é Choque na cabeça Não tem jeito E o Kono Quando entrou Aos 62 minutos Segundo tempo Jogou muito bem Jogou quase tão bem Quanto o Ataru Endo Jogou praticamente O jogo todo E o Honda Também voltando A não jogar bem Mas ser um pouco Mais decisivo Aparecer um pouco mais Teve um chute Muito interessante Na metade do segundo tempo Quando ele Conseguiu chutar No espaço mínimo Que teve dentro da área Mas o goleiro Estava muito bem posicionado E acabou encaixando O chute dele ali Mas o Honda Voltando A mostrar Aí perguntaram pra mim E o Kagawa? O Kagawa nem jogou O segundo jogo Ah, e o E o Okazaki também Também não jogou também O Okazaki tinha uma Uma conversa aí Que ele tava tendo Que ele tava meio que Uma micro lesão Que talvez ele não jogaria Ele foi convocado A participar do time ali Pra dar um incentivo Pra galera Mas dificilmente ele ia jogar E acabou meio que Que se concretizando Essa conversa de internet Porque o Okazaki Entrando pra um jogo Contra a Síria Ali no empate Mas entrou nos 85 Decido pro segundo tempo Então jogou Cinco minutos finais Apenas pra tentar Uma Uma última bola ali Mas nesse jogo Contra Contra o Iraque Acabou com Que é uma defesa Muito melhor O time do Japão Acabou Me colocando Ele pra jogar O Osaka foi um bom destaque Voltando a Fazer gol pela seleção E jogar bem Mas ainda Eu prefiro o Osaka Como segundo atacante Não como centroavante Não que ele não Sabe jogar centroavante Mas ainda prefiro O Okazaki ali Ele jogando no lugar Do Kubo Ou Às vezes do próprio Haraguchi Que nem sempre Joga Na seleção Às vezes o Haraguchi É convocado De repente O Haraguchi Tira o cara do time Assim como tirou o Inui Também Mas Vamos esperar Agora A parte mais importante Desse programa Como é que ficou A tabela E como é que vai funcionar Os próximos jogos Da seleção japonesa Eu estou aqui com os números Não sei se faço ideia pra você Mas é o seguinte O Japão está com 17 pontos Isso Líder do grupo O Arab Já tinha jogado O mês passado Se eu não me engano Semana passada Semana passada Perdão Está com 16 Se não me engano perdeu Para a Austrália Que também ficou com 16 em terceiro Isso E Quarto Veio os Emirados Árabes Que jogou contra a Tailândia Se eu não me engano 10 pontos Aí depois vem Iraque Com Miseros 5 E Tailândia também Com 2 pontos É complicado né O Iraque tinha apenas 4 pontos Já estava eliminado Era pra ser um jogo tranquilo Um jogo fácil E agora Complicou De vez A vida do Japão Queridos ouvintes Que eu vou falar pra vocês Os próximos confrontos né Simplesmente o Japão Enfrenta a Austrália Na próxima rodada Na nona rodada Em casa E pega A Arábia Saudita Fora Na última rodada Então era pra ter conseguido Essa vitória Ia pra 19 Ficava apenas Um pontinho Ali da classificação Um ponto Em dois jogos Duas pedreiras Era bem possível De conseguir E agora Precisa ganhar Tem a obrigação De ganhar Pelo menos um Desses dois jogos Pra ir pra Copa Então Não é uma missão impossível Mas é um Bem complicado Bem difícil Porque a Austrália Com essa vitória Pra cima da Arábia Na rodada passada Empolgou né Estava um pouco Desanimado Agora encostou Só está Abaixo no saldo De gols né E a Arábia Saudita Que já está aí A duas copas Sem participar Não vai querer Dar o braço A torcer Vai brigar Até o final Mesmo né Então é bem complicado E detalhe né Que temos ali O Emirados Árabes Em quarto lugar Com 10 pontos né Se vencer Os dois jogos Vai pra 16 Se a Arábia Saudita E a Austrália Não pontuarem muito É muito difícil De pegar a vaga direta né Mas pode sim Tem chances aí Boas De conseguir a vaga Na repescagem né Então Está tudo embolado Está complicado Mesmo Ter obrigação De ganhar um jogo É possível Mas é difícil É complicado O Japão está sendo Um péssimo visitante né Sim Quase não ganha Fora de casa Quando ganha É num sufoco Violento Estou dando uma olhadinha Aqui na tabela Do último jogo Da seleção E Deixa eu ver aqui O Japão Ganhou Da Tailândia Jogando fora de casa Depois o Japão Empatou Quando foi jogar Com a Austrália Fora de casa Também Então Olhando assim Ganhou dos Emirados Árabes Fora de casa Mas os Emirados Tem essa dificuldade Então assim O Japão não é mais assim Todo soberano Empatou novamente Fora de casa Contra Contra o Iraque E Ganhou da Arábia Saudita Dentro de casa Jogou contra a Arábia Saudita Fora E quando jogou lá Na Austrália Empatou Então assim A Austrália Vai vir jogar Em Saitama Meio que Basicamente Vai jogando em casa Não é uma seleção Que se preocupa muito Com o mando de campo Tá muito acostumado A jogar fora de casa E a Arábia Saudita Em casa Meu amigo É muito difícil A Arábia Saudita Conseguiu É um bicho fatão Conseguiu sua classificação Para a Copa do Mundo Jogando dentro de casa Ganhando praticamente Quase todos os jogos Tendo um deslize ou outro Ali Muitas rodadas para frente Então É difícil E também é um time Que sabe jogar muito bem Fora de casa Quando enfrentou o Iraque Fora de casa Meteu 2x1 fácil Então A gente Tem essa preocupação Eu acredito que o Elias Tem a mesma preocupação Que eu Porque sabe Que não tem nada Assim Certinho Talvez a gente Esteja até Se preocupando demais Que até espero Que seja isso A gente está se preocupando Talvez com uma classificação Que vai vir na próxima rodada A 31 Mas Se não vir agora Contra a Austrália A 31 de agosto A gente vai para um tudo ou nada Contra a Arabeçadita Por que um tudo ou nada? Porque eu, Thiago Não acredito no Japão E no forte Em uma repescagem Jogando com o time da CONCACAF Eu não consigo ver Esse Japão do Hally Rodit Que ele construiu Nos últimos 3, 4 anos Chegando forte Para o mata-mata Essa é a grande realidade Da seleção japonesa Desde 2014 É uma realidade Que já vem Há muito tempo Porque daí o Japão Vai ver que aquele espírito De derrota Porque acabou Fazendo a vaga direta E o psicológico do Japão Desculpa usar o termo Sempre foi uma merda Então Se ir para a repescagem Toma no rabo Vou te dizer uma coisa O Japão não joga bem Em jogos eliminatórios Desde a Copa da Ásia De 2011 Depois disso O Japão Jogou muito bem Em 2010 Contra o Paraguai Perde uns penta Daquela Copa A gente conhece Jogou excelentíssimo bem Contra os caras Na final Na final Da Copa da Ásia 2011 Mas O Japão Foi Desclassificado Em um jogo ridículo Contra os Emirados Árabes Na última Copa da Ásia Então sabe É um Japão Que não conseguiu Bater de frente Com Grécia Com Colômbia Que é um time muito forte Mas não é O principal time Da América do Sul É um time Que teve muito Sofrimento Para jogar Com alguns times Mais ou menos Nos últimos anos E é um Japão Que não vem enfrentando Bom adversário Há muito tempo O Japão Não enfrenta Uma seleção de classe A Numa Killing Challenge Há muito tempo Há muito tempo Há uma coisa Que o Elias Sempre vive reclamando Da confederação japonesa É essa mania De jogo bosta De jogo bosta Vamos fazer aquilo Inchained Para vender camisa Para vender cerveja Para chamar o público E meio que mentir Para os seus torcedores Fazendo o Japão Jogar contra a Tailândia Contra uns times Muito malucos Quando vai pegar Um time da Europa Cata o time Mais perdido possível Que não tem expressão Nenhuma no futebol mundial Que nem é cogitado Para uma Copa do Mundo Mete 4 ou 5 E aí todo mundo A seleção japonesa É sensacional E quando não é Coisa que já foi confirmar Olha só O Japão Já marcou Dois amistosos Adivinha contra quem Tiagão Se não for contra a Tailândia Não falo Pior Vai jogar em Havana Contra a seleção de Cuba E vai jogar com a Malásia No Japão Tá vendo Tá vendo Tipo É tudo bem Vai jogar em Havana Jogar fora Beleza Mas quando vem jogar em casa Quando vai trazer um time para cá Para jogar no Saitama Para jogar sei lá No Ajinomoto Se a gente for Sabe Tem que trazer uma seleção Que pelo menos Vai ser para Vai ser usar de parâmetro Para alguma coisa Uma Láser para que Pelo amor de Cristo Não dá A Federação Japones do Futebol Desde que o Renanomoto existe Eu estou falando isso aqui Quase a cada um ano Eu falo isso Existe Um grupo De galera Que injeta dinheiro Na seleção japonesa Que é o esquema De você mostrar Para os japoneses Que a seleção É boa Então Tola coisa merda Tola time merda Para jogar E uma coisa Que a CBF fez Fazia muito tempo atrás Com o Brasil também De tolar jogo merda E dar aquela impressão Que está jogando muito Vamos ter 5 6x0 na Malásia Mas não significa nada A gente conseguiu Fazer 2 gols na Síria A gente conseguiu Fazer 2 gols no Iraque Que nem tem chances Para ficar para a Copa do Mundo Os caras foram para a campo Apenas para foder o Japão Enquanto a Arábia Saudita Vai ser pior ainda A Arábia Saudita Odeia a seleção japonesa Pelas finais De Copa Ásia Copa da Leste Tudo o cacete Que vai acontecer Nos anos 80 e 90 Mesmo que a Arábia Saudita Tivesse com 0 pontos Os caras entrariam Para ganhar do Japão Então A dificuldade Que a gente está tendo Nessa Nessas eliminatórias É uma coisa que o Elias Já falava antes Lá em 2014 Quando acabou a Copa do Mundo Quando fechou Os primeiros chaveamentos Que o Japão Não passaria fácil E A gente estava conversando Em off Mas a gente pode até Passar para vocês O seguinte Se passar para a Copa do Mundo Para passar de fase Vai ser um milagre Vai depender de cair Numa chave merda Com dois times Muito merdas Para ganhar Dois jogos merdas E perder um E passar para uma etapa De final E o choque De realidade Porque vem um time Muito melhor Um time que joga sério O Raleigh Rodic Mostrou que não é Um técnico confiável Não é um técnico confiável Infelizmente Temos mais um técnico Não confiável Que faz um bom trabalho Mas não é confiável Porque monta Montou um 4-3-3 Que não foi capaz De ganhar da Síria E quando voltou Para a suzão de conforto Ali O 4-5-1 O time Não resolveu E agora Estamos aí A dois jogos De terminas eliminatórias Com jogos dificílimos E aí Quando a água Bater na bunda Da sessão japonesa E os resultados Não virem Aí Que empresa japonesa Vai abrir o olho Vai começar a falar mal Como já está falando mal Da comissão técnica Da postura do Japão E aí Quando a gente não conseguir Cansar para acabar do mundo Não adianta ninguém chorar Porque Meio que todo mundo Viu que está acontecendo isso E ninguém fez nada Para tentar evitar É realmente Lembrando que você falou Dos títulos O Japão ultrapassou A Arábia Saudita É tetra campeã Enquanto isso A Arábia é tri E em duas finais Tanto no 92 Quanto no 2000 Eles foram vistas Do Japão Perdeu o final lá Por 1x0 Com aquele famoso gol Do Putz Esqueci o nome Do Takagi Aquele golzinho maroto Takagi Em 2000 Com aquela famosa Atuação do Kawaguchi Que pegou tudo Naquela final lá Ou seja Estamos falando de árabes Que são freguês Do Japão Em finais de Copa da Ásia E é uma galera Que leva o futebol A um nível retardado De sério Esse cara É complicado E uma coisa Eu lembro que a Copa da Ásia De 2007 Que eu assisti É que antigamente Não passava a Sport TV Esses canais aqui do Brasil Então eu assisti Você contou a história Você assistiu até no canal árabe Isso no canal árabe Que inclusive é lá de Riad Na Arábia Saudita Eu assisti a Copa da Ásia De 2004 2007 lá E teve a semifinal Entre Japão e Arábia Saudita Inclusive a Arábia Saudita Virou o jogo Para 3x2 E foi uma loucura O narrador Berrava A reportagem Foi a loucura O comentarista Foi a loucura Então Realmente é uma rivalidade Bem grande Entre Japão e Arábia Saudita E se Cara Se Japão e Arábia Saudita Entrarem em campo Na última rodada Com os dois Querendo a vaga Ainda não classificados Vai pegar fogo Vai ser complicado mesmo Então a gente tem que torcer Para o Japão Já de cara Vencer a Austrália E ir tranquilo Para a Arábia Saudita Porque senão O bicho vai pegar lá Pois é Não acredito Que no jogo Dia 29 de agosto Que vai ser o penúltimo Da Arábia Saudita Com os Emirados Árabes Jogando fora de casa Não sei se O Emirados Árabes Vai conseguir bater de frente Que a Arábia Saudita Mas se der uma merda Se der uma merda O Japão perder Perder Ou empatar Com a Austrália De 31 E os Emirados Ganhar Da Arábia Saudita E vir Japão E ir a Arábia Saudita Para decidir a vida Encontra a Austrália Sossegadamente Vai bater de lavada A Tailândia Dentro de casa Então Cara É um cenário Que eu não quero ver Será muito lindo Pelo futebol ver isso Mas eu como torcedor Da Saúde de Japão Não quero ver o Japão Dependendo jogar Fora de casa Com a Arábia Saudita Para conseguir a vida Para uma Copa do Mundo Sabe Então Vai dar o que falar E vamos esperar Eu vou ficar muito de olho Na mídia japonesa Nos próximos meses Para ver o que estão falando Do Hale Rodit Porque não é possível Não é possível Que estamos em ritmo de festa Estando praticamente A dois jogos De estar fora Da Copa do Mundo Fora assim Obviamente Fora da passagem Fácil Que é você passar direto Porque Quem cai na repescagem Meu amigo Está em uma suca de bico Que eu não queria Também uma pele De quem cai não É complicado mesmo E só finalizando Aqui Esse assunto Eliminatório Quem está tranquilo Feliz da vida Numa boa É a seleção do Irã O Irã Verdade né O Irã garantiu A primeira equipe Da Ásia Garantir a classificação No Copa do Mundo né Acabou aí Conseguindo numa boa Venceu seu joguinho Bateu a seleção Do Uzbequistão Pelo placar De 2 a 0 E com 20 pontos Já está matematicamente 100% garantido Na Copa do Mundo né E enquanto isso Coreia do Sul Com 13 O Uzbequistão Com 12 E Síria Com 9 pontinhos Nessas duas últimas rodadas Vão lutar Pela outra vaga Mister Thiago Henrique Cruz Bom se o Japão Fosse Irã ali hein Pois é Bom os tempos Que nós Éramos a primeira seleção A se classificar Com a Copa do Mundo né Hoje em dia A maré é outra E eu estou acreditando Ainda numa Coreia do Sul Ainda né Mas Se ficar de fora também Eu também não vou Não vou Não vou me estranhar né Porque o Uzbequistão Que está querendo muito Voltar uma Copa do Mundo Também Está jogando sério E talvez tenha até a siga Ali do Namur Lutando por fora ali Mas foi muito difícil Mas a gente luta por fora Para talvez ali Esperar uma maluquice Entre os primeiros colocados Então Thiagão Você falou da Coreia do Sul né Coreia do Sul Que tem um compromisso É difícil Mas é mosca morta Porque já está classificado né Pega o Irã Em seu penúltimo jogo E rapaz do céu A última rodada Simplesmente Uzbequistão E Coreia Cara Esse eu quero ver Eu quero ver esse jogo Com certeza Eu não assinei um jogo Da Coreia do Sul Nessa eliminatória Mas esse eu vou Eu vou parar para ver Porque pode também ser um jogo De vida ou morte Cara Então esperamos que seja De vida ou morte Da Coreia do Sul E deixe nós classificados Para 2018 Para poder comprar Camisetinha Chegar E o Uzbequistão Que tem um trauma né Que o Uzbequistão Na última Copa do Mundo Inclusive disputou Com a Coreia do Sul Última vaga E o Irã né Olha a coincidência Essas três equipes Essas três equipes Na última eliminatória O Irã passou de boa E a Coreia do Sul Por um golzinho No saúdo de gol Foi para a Copa do Mundo né Caraca Eu tenho uma memória Muito boa do Uzbequistão Que é um dos primeiros jogos Que eu consegui assistir Com narração japonesa No meu computador E foi justo o jogo Que o Japão ganhou de 1 a 0 Do Uzbequistão Em 2009 O gol do Okazaki E a gente classificou Para a Copa do Mundo Com esse gol E eu tenho a foto Que eu tirei Pitescreen da tela Do Okazaki comemorando o gol Junto com o Okubo Cabeludão assim Não é engraçado Guardado Que foi o gol Da classificação Para a Copa de 2010 Maravilha hein Bom Tiagão Mais alguma coisa Que você queira falar E eu passamos a régua Passamos a régua Fiquem de olho Na sessão japonesa Em breve Trazemos mais novidades Sobre isso Beleza Lembrando que Dia 31 de agosto Tem o jogo Conta a Austrália Só lá em agosto Vamos ver O que vai dar disso Bom É isso aí galera Galera Tiagão Espero que vocês tenham gostado Tenham uma ótima semana E Hiromaru Levando O melhor do futebol japonês Para vocês galera Um abração E tenha uma ótima semana Valeu Falou Tchau Sayonara Tchau 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 Tchau